O cadastro positivo tem como principal objetivo reduzir os juros pagos pelos brasileiros. Essa será uma medida eficaz? Sobre isso nós conversamos com o Ivan Joel Barbeiro, diretor da ProScore. Como deve funcionar de fato o cadastro positivo e qual a sua principal diferença em relação aos outros cadastros que já existem, que fornecem informações financeiras sobre pessoas que pedem crédito? O cadastro positivo é um cadastro que a priori é para abranger o Brasil inteiro e de princípio ele vai contemplar informações de contas de consumo de bens básicos, água, luz e telefone. As lojas entrariam num segundo passo mediante a autorização de cada consumidor. Então no momento que o consumidor comprasse um bem, ele vai receber um termo de autorização pedindo para que quando ele fizesse os pagamentos, quando ele faz o pagamento das parcelas, ele entre neste cadastro positivo. Certo, agora você disse que a própria pessoa vai poder escolher se ela vai liberar esse dado dessa compra ou não, para se registrar como um bom pagador ou não. Levando isso em consideração, será que o cadastro positivo ele vai ter o efeito esperado? Isso ainda não está claro hoje. Não existem regras ainda claras se o cadastro positivo ele vai ser abrangente para todas as vendas, se o cadastro vai ser feito pelo CPF ou pela loja. Porque se o cadastro for feito por loja, ele pode se cadastrar numa loja, ele pode autorizar uma loja e em outra loja não. Então ele pode ser um bom pagador para a loja A e um mau pagador para a loja B. Se for cadastrado, se ele for sempre fazer compra nessa loja A, quando ele for consultado, ele sempre vai aparecer como um bom pagador, nunca como um mau pagador. A principal intenção do cadastro positivo é reduzir os juros pagos pelos brasileiros. De que forma ele deve ajudar nisso? A baixa de juros só poderia acontecer se efetivamente fizesse um cadastro onde contemplasse todos os CPFs e fizesse uma base única juntando mau pagador e bom pagador. Porque hoje, independente das bases que existem, hoje as bases que existem são suficientes para avaliar se uma pessoa é uma boa pagadora ou não. E os bancos, as financeiras, as próprias lojas, elas não usam isso hoje para avaliar se a pessoa é uma boa pagadora ou não. Elas só usam como critério se deve vender ou não. Basicamente é isso. Os bancos hoje já têm informações suficientes para avaliar se uma pessoa é uma boa pagadora ou não. Ela que emite o limite de crédito de cada CPF, de cada consumidor. Então, ela já teria meios de avaliar fornecendo taxas menores. Certo. Então, na verdade, essa taxa menor seria um prêmio para o bom pagador? Sim. Conforme passam os meses e os anos, o banco já tem como avaliar se essa pessoa é uma boa pagadora ou não. E ela poderia informar esse cadastro positivo dando o aval dela. Como ela já detém a maioria das informações de crédito, ela consegue dar um aval de cada pessoa se ela é um bom pagador ou não. Então, qual seria uma forma mais eficaz de conseguir diminuir esses juros mais rapidamente? Um meio de diminuir a taxa de juros seria ofertar mais dinheiro para os financiamentos. Hoje, do jeito que estão as formas de avaliação do consumidor, tanto importa ter um cadastro positivo ou melhorar o cadastro negativo, se isso existe. Isso não vai mudar em nada. O importante seria aumentar o valor para financiamento. Aumentando o valor, tende a diminuir a taxa de juros, porque hoje a demanda é muito alta por financiamentos. Então, seria muito importante aumentar a oferta de dinheiro. Com isso, os bancos tenderiam a diminuir a taxa de juros. Eles estariam ganhando mais dinheiro, mais financiamento, mais lucro para o banco. Isso diminuiria, como aumenta muito a escala dos empréstimos, diminuiria bastante o risco dos empréstimos, diminuiria o prejuízo que eles teriam dos maus pagadores. Mas, na verdade, então, com o que a gente tem hoje, as informações que tem, igual quando uma pessoa tem uma conta no banco, já não daria para separar as taxas de juros para as pessoas diante daquilo que já tem, as informações? O que as empresas hoje, as empresas e os bancos têm, os instrumentos que eles utilizam, já são suficientes para avaliar se uma pessoa é uma boa pagadora ou não. Não precisa do cadastro positivo do jeito que ele está sendo montado. Esse cadastro também deve gerar custos. Já tem algo decidido sobre quem pagará essas contas? Ainda não ficou claro, ainda não teve uma regra clara para quem vai ficar o custo. Claro que todo cadastro envolve um custo. Agora, não se sabe se vai ser para quem vai manter esse cadastro, se o consumidor vai pagar uma taxa ou quem for incluir o nome que vai pagar essa taxa. Ok, obrigada.